Tio Chico, boa noite. Aqui quem está falando é Henrique. A Dominar 400 na Índia está custando atualmente 229.781 rupias, ou em real 13.932,89. Sabendo que uma moto aqui no Brasil que custa 20 mil que a gente tira, que a gente compra por 20 mil, 10 mil são impostos, deduz-se que essa Dominar 400, essa Bajar de 400, teria que custar aqui no mínimo 28 mil. E ela está sendo vendida a 25. Então, eles estão vendendo essa moto com prejuízo. E aí, nessa brincadeira, de 3 mil reais. Me corrija se eu estou errado. Então, o que acontece? Eu acho que a polícia, seu maldito, está querendo inundar o Brasil de Dominar 400, para levantar a marca, para a marca ser conhecida. Então, eu acho que é momento de comprar ela, porque realmente ela está abaixo do preço da Índia. É uma conta bem simples, mas é uma coisa lógica. Ainda mais que vem, tem frete de navio, tem um monte de coisa e outras despesas, pagar a dafra lá para montar a motocicleta. Quer dizer, essa moto está um preço muito bom. Tanto é que eu comprei uma, entendeu? Essa moto, a médio prazo, a tendência dela é aumentar e aumentar bem. No mínimo, aí, passar para 28 mil, 30 mil. Isso já no final do ano, aí, não sei, no início do ano, ano que vem, ela vai ter que aumentar, com certeza. Porque senão, isso aí vai virar que não, olha aí o filho. Que foi o que aconteceu. Vendeu dois, três anos aí no prejuízo. E aí, o buraco fica aumentando, entendeu? Vai chegar um ponto, seu rodilho vai ter que restar os preços. O que você acha? Então, não é que a Royal Winfield fez certo ou fez errado. Na realidade, todas essas marcas, elas estão chegando aqui. Sim, eu concordo com você, tá, Henrique? Na realidade, a moto está sendo subsidiada pela matriz da Índia. A operação brasileira da Bajad está sendo 100% subsidiada pela matriz da Índia. Assim como a Royal Winfield, a Índia subsidiou a Royal Winfield Brasil pelos primeiros quatro anos da sua existência. E a gente trouxe aqui as informações. O primeiro a trazer isso foi o Felipe Cruzatti, aqui no canal. Ele mostrou quanto se devia para um banco inglês. E depois, no ano passado, mostrou que pagou. E hoje, atualmente, né, esse ano, eu trouxe aqui o demonstrativo financeiro da Royal Winfield mostrando que eles devem mais de 130 milhões de reais para a matriz, né? E o que que acontece? Toda marca, ela precisa se estabelecer. E ela precisa oferecer um preço abaixo para poder concorrer. Senão, ela não vende. Simplesmente, ela não vende. Principalmente para um mercado preconceituoso e fechado com o mercado brasileiro, que as duas binárias, né, as marcas, por isso binárias, né, estou sendo redundante, mas as duas maiores marcas detêm de 90% do mercado. O que é um absurdo. É uma loucura. Somente no Brasil e na Tailândia a Honda detém de mais de 70% do mercado. São os dois únicos mercados no planeta que a Honda detém desse percentual. Então, o nosso mercado é muito fechado. Então, tanto a Royal quanto a Bajaj, eles sabem disso e eles precisam baixar, subsidiar, botar dinheiro, ou seja, perder dinheiro, é botar dinheiro, né, para poder vender suas motos. E eu espero que as motos não aumentem. Porque se aumentar e começar a fazer como a Royal, a Royal já começou a aumentar o preço sequer tendo uma fábrica. Então, Henrique, a diferença das operações está aí. E aí, para por aí. Para por aí a partir do momento que Royal e Bajaj são indianas, Royal e Bajaj começaram suas operações com o subsídio da matriz. Acabou aí. Parou. As diferenças começam agora. O que é igual está aí. E as diferenças começam a partir de agora. A Bajaj, seu Waldir com Y, e o CEO, o bigodudo lá da Índia, eles já informaram que a partir do segundo semestre de 2024, eles estarão iniciando as operações da fábrica lá em Manaus. Ou seja, a montadora, né. A montadora em Manaus, que é deles, já estará iniciando as operações. Então, eles já estão saindo, ou seja, em um ano, um ano de operação, até o segundo semestre de 2024, estarão com um ano e meio de operação. Lembre-se que eles começaram em dezembro de 2022. Então, com um ano e meio de operação, eles já estarão com a sua montadora, a própria, lá em Manaus. Então, aí você já percebe a diferença absurda comparado a Royal Winfield, que sequer tem uma montadora. Sequer tomou o posicionamento de montar suas motos na Dafra desde o seu início de operação, que foi o que a Bajaj fez. A Royal Winfield, ela simplesmente importava as motos já montadas. As motos não vinham no sistema CKD. Elas vinham já montadas numa caixa. Então, o custo era maior ainda. O custo da operação era muito mais caro, porque as motos não vinham no sistema CKD. Quando as motos vêm no sistema CKD, que a Bajaj já fez desde o início da operação, a importação fica mais barata e existe uma isenção de imposto. A Bajaj já começou lá na Dafra, já começou trazendo suas motos montadas no regime CKD, já com isenção de impostos. Então, a operação fica menos custosa do que foi a Royal. Então, a dívida da Royal será muito maior, proporcionalmente, à da Bajaj no seu devido tempo, porque a Royal já começou errado. Ela já começou trazendo motos montadas, que não tem isenção de imposto. E aí a dívida vai aumentando, a dívida vai aumentando e a Royal India só botando dinheiro aqui no Brasil. Então, a Bajaj está botando dinheiro no Brasil, mas já começou fazendo o caminho certo, colocando o regime CKD, tendo isenção de impostos, tendo um custo de operação alto, porque está montando numa terceira, que é a Dafra, mas já começou informando que eles vão ter sua fábrica, sua montadora, a partir do primeiro ano e meio de operação no Brasil. Isso é muito positivo. Não estou dizendo que não vai ter prejuízo, que pode não aumentar. Pode aumentar. Mas eu acho que a Bajaj, ela está tendo uma visão muito mais agressiva no mercado para realmente tomar fatia do que a Royal. A Royal, ela quer ser uma marca de nicho, enquanto a Bajaj, não. Ela quer chegar aqui para tomar posição. É o que eu tenho visto. Claro que ainda está sendo de uma forma muito calma, muito progressiva, ainda não invadiu muitas capitais, mas está crescendo. Mas a Royal, você percebe que ela quer ser uma marca de nicho. E a Royal chegou num platô que se aumentar mais o preço, ela não vende. Porque preço de manutenção é caro, as motos já ficaram inviáveis. E agora, desse platô, não sai mais. É só descida. As pessoas vão deixar de comprar a Royal. Se a Royal continuar aumentando o preço, não vai mais vender moto. Por quê? Preço muito caro de manutenção, preço muito caro de aquisição. Eu não estou fazendo valor de juízo às motos. As motos são lindas, são legais. Mas não valem mais do que já está sendo praticado. E o público já está percebendo isso. E onde tem Bajaj junto com a Royal, a Royal perde venda. E agora, com a Bajaj montando suas motos aqui no Brasil, na sua própria montadora, não quer dizer que o preço vai baixar. Muita gente fala, ah, tio Chico, agora o preço vai baixar. Não, gente, não vai baixar o preço. Porque o custo operacional é alto. Só que vai reduzir um pouco o custo operacional, porque vai deixar de pagar a DAFRA. Não vai estar mais usando a estrutura da DAFRA. Mas há um investimento de ferramental, de maquinário próprio. Então, o custo será um investimento alto. Mas, a longo prazo, a Bajaj vai conseguir montar mais motos, ter mais liberdade de desenvolver seus projetos e desenvolver a sua indústria aqui. E nós temos aí um grande player vindouro. Ainda não é um grande player. Mas a gente, com essa visão a longo prazo, dá para entender, é uma aposta, que a Bajaj está para brigar pelo mercado, enquanto a Royal está para se manter no nicho. Então, não torço para que o preço da Dominar aumente. Concordo com você, Henrique, que quem puder compre a Dominar, porque vai aumentar o preço em algum momento, porque essas motos estão sendo subsidiadas. Estão sendo subsidiadas. Vai chegar um momento que vai ficar insustentável. Segurar por R$ 25 mil. Eu espero que continue segurando por muito tempo. Mas nós vivemos num país com uma crise financeira que já passa de uma década. Nós temos um país com instabilidade jurídica, financeira, inflação, desvalorização da moeda. O dólar oscila muito e essas motos são cotadas a dólar. Então, fica muito difícil segurar. E a Bajaj tem bala na agulha, tem dinheiro. Mas vai chegar um momento que não vai dar para segurar. Por exemplo, a Bajaj em um ano, pouco menos de um ano, eu fiz até um vídeo falando sobre isso, aumentou em R$ 900 a moto. Pouco mais de R$ 900 a moto. Ou seja, segurou bastante para ter o primeiro aumento. Com todas as oscilações do dólar. Pensem nisso. Essas motos são cotadas em dólar. Esqueçam as rúpias, galera. Essas motos são cotadas em dólar. Dólar. Não em rúpias. Dólar. Então, quando chega aqui, tem cotação de dólar. Então, o dólar aqui fica oscilando. E oscila muito. E com todos os problemas que nós temos. E eles conseguiram segurar para aumentar somente R$ 900. Somente mesmo. Se você olhar a Honda, aumentou mais de R$ 2.000 a CB300F. Que lá na Índia flopou. Então, qual é a minha esperança a partir de 2025? Não é 2024. 25. Que a Bajaj se estabilize. Que consiga aumentar a produção. Que quanto mais motos sendo fabricada. Quanto mais concessionário sendo montado. Mais ficarão acessíveis as motos. E eles poderão manter um preço mais competitivo do que a Honda. Não estou dizendo... Não vai baixar preço, galera. Esqueçam isso. Tirem da mente. Não é porque vai botar uma montadora que vai baixar preço. Não vai, galera. Porque as motos já estão rodando no negativo. R$ 25.000 em uma Dominar 400. A Bajá de Índia está botando dinheiro. Está rodando no negativo. Pensem na Microsoft, na Sony. Quando eles vendem os videogames Playstation da Sony e o Xbox da Microsoft. Eles perdem dinheiro. Cada unidade de console vendida. Eles perdem um valor. Vou dar um exemplo. Um exemplo, gente. Se a unidade custa para fabricar R$ 5.000, ele perde pelo menos R$ 3.000 ou R$ 2.000. Vou dar um exemplo. Perde R$ 3.000 ou R$ 2.000. Talvez até R$ 3.000. Porque ele vai vender perdendo R$ 3.000. Às vezes até metade do valor. Por quê? Porque está bancando. E como é que a Sony e a Microsoft ganham dinheiro? Com o ecossistema. Com os jogos. Com as plataformas online. Eles ganham dinheiro vendendo jogo. Licenciando jogo. Eles ganham assim. As montadoras, algumas, entendem isso também. Então, como é que a Royal chegou aqui no Brasil e ela conseguia alavancar suas vendas? Com preço baixo de aquisição, mas vendendo peças caras. Lá na Europa, o preço é baixo e peça é barata. Por quê? Porque o europeu, ele tem muitas opções. Ele tem muita opção. Então, como é que a Royal avança no mercado europeu? Ela avança com uma moto barata. Bonitinha e barata. Eu lembro do meu querido José Varela, V-Max Rider, do canal V-Max Rider. O José Varela, que é um lindo. Quando ele veio aqui no início da operação da Royal, ele veio aqui no canal, ele vinha muito aqui. E ele falava, a Royal é uma moto engraçadinha, uma moto divertida. Porque é barata. Ele falava assim, meio baratinha. Qualquer coisa a gente troca a peça. Para eles é barato uma Royal. Tipo, caiu, quebrou uma peça, troca. É barato. É barato. Para o inglês, para o europeu em geral, português, para o francês. É barato uma moto dessa. Quebrou, troca. Então lá, tanto para o americano quanto para o europeu, é uma moto que é barata peça, é barata aquisição. São motos baratas. Para a gente, que eles entendem que valia a pena enfiar a faca nas peças e baixar o preço de aquisição. Só que como a Royal, ela teve uma política muito equivocada, vindo para o Brasil, ao invés de começar com o CKD, baixar o custo de operação, já tendo isenção fiscal com o regime CKD, eles não fizeram isso. Eles já pagavam imposto por cada moto que já vinha montada. E era importação direta. Moto já montada na caixa. Você tirava da caixa, a moto já estava montada. Isso vinha imposto. Então a Royal, Índia, gastava muito dinheiro no Brasil. Por isso que veio essa dívida, esse rombo. Porque se gastou muito dinheiro. Eles não aproveitaram a operação da DAFRA. Só fizeram isso de um ano para cá. Entendeu? A Bajad já veio de forma diferente. Então essas são as diferenças muito grandes entre as duas indianas. Principalmente porque a Bajad veio para tomar mercado, para pegar a fatia do mercado. E a Royal não. Ela veio para se estabelecer e ficar ali no nicho. E está perigando de ter uma grande queda em 2024. Aguardem.